Pararam as estações Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Está tudo assim tão diferente Mas nada vai conseguir mudar E ficou sem saber Que pra sempre, sempre acaba Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está E nem desistir e tentar Agora tanto faz Mesmo com tantos motivos E se não pode Acabar Música 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 Música